Fala rapaziada, passando aqui para informar que todos os dias estou ao vivo lá no meu canal na StreamCraft Não deixa de me acompanhar por lá também, primeiro link da descrição E caso seja novo, não deixe de usar o meu código de moedas para chegar mitando nas lives Bora lá, bora curtir o vídeo Salve, salve rapaziada, beleza aí com vocês, Big Boss com mais um vídeo aqui no nosso canal E dessa vez rapaziada, vamos estar nesse vídeo aqui tentando realizar, tentando não, a gente vai fazer todos os episódios Todos os episódios, meu Deus do céu, todos os finais Slay the Thumbs 3 pessoal Nesse vídeo aqui a gente vai estar fazendo os 4 finais e no vídeo original eu realizei 2 finais Mas eu não sabia ou não existia, não tenho certeza na época E que não é igual aquele episódio da Lala, aquele não existia, aquele apareceu depois Porque eu passei duas vezes no mesmo local e eu não tenho encontrado uma fogueira no meio Eu acho meio difícil E aqui pessoal, a gente vai estar então continuando Então pessoal, esse tipo de vídeo dá um pouco de trabalho Quem poderia deixar aquele like, se inscrever e deixar os comentários aí também é muito legal para o engajamento aí pessoal E para a divulgação do YouTube O YouTube vê que você está gostando e vai divulgar a mais pessoas Muito obrigado pelo apoio de todo mundo aí que está acompanhando a nossa série Vamos que vamos Estamos aqui, moão Pare Eu acho que foi isso que ele falou, nem preste atenção Porque você está aqui, você deve estar morto Acabou tudo, desista agora Não, as coisas apenas começaram As máquinas estão criando um exército de recém-nascidas Inundaram as terras infectadas todas Não, eles estão inundando as terras Infectando toda a vida enquanto conversamos Do que você está falando? Infectar o creme é apenas um passo do meu plano Também Ingetei mil vírus nas máquinas de criação de Teletubbies Agora Quando o novo Teletubbies é feito Ele já tem mil vírus em seu corpo O único efeito colateral disso é que eles são incapazes de depê-los Mas isso não importa para uns mortos vírus Eles são meus recém-nascidos Então é isso Então é isso que eu encontrei no esconderijo secreto Sim Eu subestimei você, guardião Ao derrotar o locutor Você provou Que você possui um grande valor Você é muito mais esperto E mais forte do que eu pensava Você é diferente do resto Se você se juntar a mim Juntos poderemos fazer um lugar melhor Juntar você nunca Você matou meus amigos Assim seja Eu posso ver que você nunca vai entender E agora começa A melhor música desse jogo, cara Runaway Essa música é muito foda Vamos lá Eu achei que ia dar um gás Para continuar Você não irá poder escapar Eu nem vi o comentário ali Enquanto eu falei o comentário com vocês Adoro essa batalha Vamos lá, nego Vai ser muito legal aqui agora Toma Escapou do meu último ataque O ataque final Toma aqui A habilidade Sai de perto de mim Quer me matar Agora esse ataque aí é foda Se me pega Tira uma porrada de live Eita Pegou em mim ainda Que mentira, velho Que mentira, jogo Tá correndo né bicho Tá com medo de mim Vem pra cá bicho Vem pro fight Tá com medo Tira uma porrada de live Deixa ele me atacar primeiro Não, vou atacar Opa Tome 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 Pegou em mim Pegou em mim duas vezes Eita porra Eita porra Tá saindo da jaulo morto Eu acho que é o final Eu acho que é o final que eu vou fazer aqui primeiro Primeiro final vai ser derrotando ele Né Que eu tô já no gás aqui Só na habilidade Tá fácil, tá fácil, tá fácil Engajou Engajou Eita friula Ela vai dar uma moral ali nos comentários Que eu não quero tomar uma burduada dessa Ah, tem lembrando que tem a opção de defender Mas eu não gosto de defender não Agora ela vai ficar endemoniada Mas não tem a cutscene do bicho se transformando Muda pra mama, né Ah, tem Meu Deus do céu, Berg Meu Deus do céu Agora ela tá linda Eu tenho que tomar muito cuidado, véi Não vai dar não Ela tem um ataque que ela me mata instantaneamente Esse ataque aí eu só não posso chegar perto desse círculo de fogo, né Opa, tem vida aqui Não vou arriscar não Só tem uma sequência de bolas de fogo que ela solta aí Eu tenho que ter muito cuidado Eita, eu tô morrendo, porra Ela tá com muito círculo de fogo, véi Vem É essas bolas de fogo que eu tô falando, véi Cadê? Tem vida aqui Ok Vem, 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 vem Ai, meu Deus do céu, mas eu tô muito burro, véi Agora você é minha Agora você vem pro pai, agora Cutuca ela, vai Vai, guardião, vai atrás dela Vai, 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 vai Socorro Caralho, mano Vem, filha Cara, ela tá usando muito escudo, véi Isso aí não vale, véi Eita, vou morrer Nossa, eu tô apanhando muito pra ela, cara Tô apanhando muito, 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 muito Procurando vida, mano, tô achando Ali Ah, desapareceu Me trolou, véi Peguei Tem vida ali, já vi Do lado esquerdo Cadê a vida que eu vi aqui? Tá aqui Ai, deu tempo de pegar ainda, hein Ah, velho, ela me pegou ainda, mano Que burro, dá zero pra ele Agora eu tô a fim de relaxar, né Ai, tome Como é que tem vida aqui, véi Tá apanhando de graça Se aquela sequência das 6, 8 bolas de fogo pegar em mim Eu morro de primeira, véi Não tem nem pouquinha Pá sim, não tem calculus Eita, eu não tô amanhã Tchau ó, aqui ó. Apareceu mais vida ali atrás também. Vamos quase lá, pessoal. Essa aqui vai ser a... Você já está morto. O que? O que? Ela morreu! Eu juro que eu não estava nem vendo a vida dela, vai. Pronto, isso aqui é um dos sinais que é matando ela. Nós poderíamos ter trabalhado juntos, poderíamos ter construído um mundo melhor. Você realmente acha que ganhou? Seu mundo está prestes a se tornar cinzas. Você está muito atrasado. Eu estou desligando você. Adeus vovô. Cale a boca. Ah, cala a boca. E morreu. Está feito. E agora... Típico do cinema. Os militares já estão aqui. Só chega na hora que a gente resolve toda a treta, né? Parece o Brasil. Eu sou sargento Billers. Recebemos uma... Por que demorou tanto? Assistindo o jogo da copa. Nossa base é muito longe daqui. Viemos o mais rápido que pudemos. É horrível. Eles estão mortos. Devagar. Quem está morto? O senhor aqui. Ah... Se eu tivesse falado no robô... Como assim um robô? É apenas um aspirador de pó, não sei o que ele ia falar. Vamos lá. Esse é um dos finais... Que a gente vê... Que... Ainda existe um exército de Tubbs... Avançando então. Vai para todas as unidades para uma invasão. É como se fosse um engajamento você jogar um modo multiplayer, né? Mas na verdade, cara... Na verdade... Era DLC. Devemos lutar. Eu acho que aparece agora o nome desse final. Que é o final bom. Esse aqui é o final bom. Mas... O que que a gente quer? A gente quer fazer os outros finais. Então eu já vou lá para o próximo final, pessoal. Ok, então pessoal. O que que a gente vai estar fazendo aqui? Simplesmente a gente vai responder tudo da mesma forma que eu respondeu a primeira vez. O final bom lá. A gente vai tentar derrotar ele novamente. Só que a gente... Precisa vencer as duas primeiras... Pelo menos eu imagino que sim. Você tem que vencer as duas primeiras fórmulas dele. Do povo. E está morrendo para a... A última forma, tá? Quando ele se tornar... Pinto naquela aranha. Deve ter o final ruim. É só morrer aqui agora. Vamos para cima dela e esperar que ela me ataque. E aí... Pronto. É isso aí. Tem que tomar cuidado para não salvar o jogo. Para não ter que repetir isso aqui tudo novamente. Algum tempo depois... É, pronto. Essa aí é a zeração. A zeração, o final ruim. Espalhem sim. Vejam se vocês podem encontrar alguma coisa. O que você acha que matou essa pobre alma? Ele deu. O corpo ainda está quente. Isso aconteceu recentemente. Pobre guardião. Senhor, temos um problema. Que diabos? Um exército de tubos. O que são essas coisas? Todas as unidades abrem fogo. Há muitos. Estamos sendo invadidos. Um exército de tubos. Esse daí então. É o final ruim. Vou fechar aqui já. Deus nos ajude. Sargento Meadows. Vai aparecer o nome. A hora que apareceu. Corta aqui. Esse é o final ruim. Ok. Chegamos aqui então. Vamos fazer os outros dois finais. Foi o que eu não fiz para o canal. Agora aqui a gente vai ter que tomar cuidado com as respostas. Aqui a gente tem que ficar sempre do lado do locutor. A gente vai ter que ficar do lado do mal, né? Eu derrotei. Eu não vou deixar você continuar com isso. Vamos daqui. É tarde demais. As máquinas não sei o que. O que? De jeito nenhum. Você não pode fazer isso. É sem nascidos? Sim. Eles fazem parte da minha criação. Afectar o creme. É um passo do meu plano. É injetir vírus das máquinas e criações de teletrans. Agora quando um novo teletrans é feito ele já... Ah. Isso aqui já vi. Sem nascidos. Isso é muito impressionante. Começamos então. Primeira opção. Isso é muito impressionante. Mas como as coisas deve ser. Eu subestimei você guardião. Adão vai dar o locutor. Aqui a gente já viu. Você é muito mais esperto e mais forte do que eu pensava. Isso aqui tudo a gente já viu. Ok. Estou ouvindo. Estou ouvindo. Juntos vamos livrar o mundo dos fracos e criar uma raça superior. É sério? Você é doente? Não. Agora que eu penso nisso. Parece bom para mim. Bom. Você tornou a decisão certa. Venha comigo garoto. Temos muito o que fazer. Ok. Já não tem mais luta pessoal. Isso é sensacional. A gente agora vai ser levado então para um local diferente. Parece que a gente está sendo levado para um local diferente. Tipo uma fábrica. Uma indústria. Um local de produção de cremes. Engraçado que mostra aquele creme ali. Mas eu acho que não tem nem opção. De chegar ali. Agora. Como eu não joguei o multiplayer. Joguei somente uma vez para testar. Pode ser que seja uma área de. Do multiplayer. Que tenha muitas coisas dessas. Aqui encontramos então Poe. Na sua forma. Indemoniada. Incapetada. Poe é você? Você pode me ouvir? Você é muito bom de conversa. Obrigado meu querido. Respondeu todas as minhas dúvidas. Eu não tenho acesso. Será que eu consigo descer? Será que eu consigo descer aqui? Não. Não consigo ter acesso a nada. Só falar com Nono. Nono. Meu plano está quase completo. Os recém-nascidos estão assumindo as terras enquanto conversamos. Levamos o mal de todos os seres vivos. Os militares estão tentando detê-los. Mas eles estão em minoria. E eles estão. E eles não estão tendo sucesso. Há um montão de creme. Estamos aqui. Há um montão de creme. Sim. Estamos na fábrica de cremes. O que você vê antes de você. O que você vê antes de você. É o principal conhecimento de creme. Ele viaja através da população para máquinas de creme. Isso é o que eu infectei. Entendo. Entendo. Agora é hora de você tornar um novo mundo. O que você quer dizer? Você não está recém-nascido. Você... Como você sabe. E ainda tem potencial inexplorado. Devemos consertar isso. Você deve comer o creme infectado. É aqui que está. É aqui que estão os dois finais. Eu vou primeiro fazer o final. Que eu uso o creme. Estou pronto. Bom. É assim que as coisas devem ser. É simples. Fácil. Não tem mais conversa. Não acontece muita coisa. Simplesmente agora. Estou impressionado com as suas escolhas. Você será o maior ensinascido de todos. Aqui. O pobre Jubileu. Está aqui. O pobre. Guardião. Ela transformada. Normalmente sem os olhos só. Esse é um dos finais. O nome desse final é como? O final mau. O final em que você se torna do mau. É um final bem triste. Bem triste. Bem triste. Eu acho que é triste. Tá. Agora vamos para o outro final. E quarto e outro final. Aqui você simplesmente vai tentar. Para não agradar a Mumon. Você vai contra as vontades dele. E aqui a gente vai ter que colocar o que? É. Eu acho que você subestima as forças armadas. Por exemplo. Tanto faz essa resposta. Você é tão tolo. Você acha que não vai conseguir acabar com isso. Você está errado. Eu entendo. E agora? Agora é hora de você se tornar um. Um com um novo mundo. O que você quer dizer? O povo já fica perto de mim aqui ó. Já na. Já. Na. Já para tentar me dar uma rasteira. Você deve considerar tudo isso. E comer do creme pecado. Eu sei. Será que vai doer? Não. Você vai colocar o que? O que? Eu não estou comendo nenhum creme. Você não acha que você será capaz de sair dessa vivo. Não é? Achei que você tinha entendido o novo mundo. Ah. Pode esquecer. Eu vou embora. Nesse caso me deu creme. Pode esquecer. Eu vou embora. Pensei. Que você não terá. Escolha. Olha. Oh não. Ah. Meu Deus do céu. Eu vou cair. É lamentável que eu perdi as pernas na queda. Minha nossa. Não importa. Olha só velho. É porque não mostra como é que está do outro lado. Eu já sei como é que é velho. Mas está fora. Agora não. Olha. Depois de dizer que eu não estou. Eu estou arrepiado. É isso aí pessoal. Todos os sinais. Eu só não entendo como é que ele perdeu as pernas. Caindo dentro do. Caindo dentro de uma poça. Cheia de creme. Como é que ele quebrou as pernas. Como é que ele foi torado no meio. Eu não consigo entender. Então é isso aí rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Mais uma vez a série de Sleder Tubs. E dessa vez. Fazendo ela. 100%. A série 100% com todos os sinais. E com o diálogo. Com a Lala. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo deu um pouquinho de trabalho que está fazendo. Eu não quis deixar tão bom quanto a primeira série. Porque ali foi especial. Foi como vocês conheciam o canal. E rapaziada. Se vocês gostaram. Não esqueça de se inscrever. Deixar aquele like. E compartilhar o vídeo com seus amigos. E eu pretendo trazer outras coisas. Mas eu dependo de saber de vocês. O que vocês querem que eu faça. Ainda existe uma DLC. Tá. Ela está em beta. Ainda não está 100%. Mas ainda dá para a gente dar uma olhada. Existe a versão mobile. Também de Sleder Tubs. Existe um modo em que eu posso usar. Vários chefes. Um para lutar contra o outro. E também tem um modo multiplayer. Que é tipo um Battle Royale. Alguma coisa assim do tipo. Que seria. É legalzinho. Estar jogando aqui. Junto com vocês. Mas aí depende de vocês. Deixa no comentário. O que você quer que eu esteja fazendo em vídeo. Posso também ter uma curiosidade sobre. Os startups. A origem de cada um. Da onde foram inspirados. Para poder estar. Fazendo esse. Esse jogo. Então é isso rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se caso gostou. Não esqueça de se inscrever. Deixar seu like. Compartilhar. É nóis. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou.